Aloha! Fala aí pessoalzinho aqui, joga Plutifersums, Garden Warfare, joga Minecraft Online aqui Fala seu amigo, eu vou falar aqui da residência da minha mãe Ou a casa da minha mãe, e o Pedro tá escutando aqui outro vídeo, então eu vou mostrar O Isaac do Vine Então eu vou mostrar o corpito dele, vou dar um cor Aqui gente, ó, corpito, pernitinho Dele, não gosto que eu mostre o rosto dele E pra quem não sabe, como no outro vídeo Eu não quero escutar, eu quero o corpito com o cara do canal Eu tenho que falar alto porque vai ter uma musiquinha de fundo Aqui, como vocês viram no outro vídeo, eu tô com a minha bolinha Minha bola muito louca, se vocês querem ver, vejam aí Pedro, dá pra assistir isso daí em outro lugar? Isso daí é uma bosta Gente, eu ganhei! Deixa pra lá, vai caçamba! Gente, eu tô aqui no banheiro, no meu box Daí como vocês viram em alguns vídeos, alguns vídeos bem antigos Né, vejam aí, ó Ó, aqui sou eu gravando Né, vocês podem até estar me vendo aqui Aqui Uma bolinha É, gente, minha bolinha ligou aqui Eu vou desligar Eu vou desligar minha bolinha e gente, consegui achar minha carteira Eu sou pobre Peraí, eu tô gravando certo? Ah, eu tô, relaxa O que? Não A gente, ainda aí, eu só tenho agora só duas moedas Peraí, eu tenho duas moedas? Eu pensei que só tinha só uma Eu tenho três moedas Eu tenho três moedas, uma de dez, outra de dez e dez E dez Que? Que? Ganhou Ah, que droga! Hum, eu não quero Gente, nossa, você só tem... Eu vou brincar ainda Gente, peraí, eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira Eu vou dar um corte pra eu guardar minha carteira